26 jornadas da fase regular e três jogos do play-off depois, a história continua. Os comandados de Hugo Silva vão virar a página e seguem a escrever o capítulo da revalidação nacional. O prosseguir da história foi concretizado este domingo, quando os Leões venceram o Sporting de Espinho, no terceiro jogo do play-off, por 3-0. Mas para chegar aqui foram necessárias outras tantas batalhas, ora no pavilhão João Rocha, ora em casa dos adversários, e curiosamente toda esta história teve início precisamente frente ao Espinho, na jornada inaugural do Campeonato Onda. Os campeões nacionais foram até ao norte do país, vencer por uns indiscutíveis 3-0 a formação local, os Leões entraram com o pé direito e a partir daí foi vê-los qual Leões na defesa, pelo Estatuto de Donos e Senhores de Portugal, com apenas dois desaires ao cabo de 26 jogos, onde pelo meio houve uma incrível campanha europeia, protagonizada pelos Leões, eis que o Sporting surge nos play-offs frente ao Espinho, terceiro classificado da fase regular, Leões e Tigres no frente a frente, por um lugar no momento de todas as decisões. Com o primeiro jogo a ser realizado em Espinho, o Sporting conquistou o resultado de 3-1 e levou as decisões para o pavilhão João Rocha, em fim de semana de jornada dupla, com hipóteses e ambições de fechar em casa. O play-off e carimbar o passaporte para a final pelo segundo ano consecutivo. O resultado do segundo jogo espelhou o que tinha acontecido em Espinho, no fim de semana anterior, 3-1 no marcador, favorável ao Sporting. Igual foi também a intensidade impressa pelas duas equipas, com muito equilíbrio à mistura. Ao cabo de 4-7, os Leões levaram a melhor, mais uma vez sobre os Tigres, 3-1 no marcador, ao segundo jogo e a uma partida, de fechar da melhor maneira à meia-final em casa. E foi precisamente isso que aconteceu. Ao terceiro jogo, os campeões nacionais entraram em piadosos, frente a um espinho sem muitos argumentos, a apresentar na casa do Leão. Jogo resolvido entre as setes, mas sempre com o carinho e qualidade, apresentado pela formação de Filipe Vitó, que nunca virou a cara à luta. O último ponto concretizado e o Sporting estava, uma vez mais, na fase de radeira, aquela que elege o campeão no vôleibol português. Fazendo uma análise daquilo que foi até agora, esta época, de facto, marcámos presença naquilo que são os grandes momentos, mesmo em termos europeus, só que ainda não provámos que somos capazes de ganhar esses momentos. E, portanto, temos que o fazer. É uma boa oportunidade de o fazer, apesar de toda esta turbulência que tem havido nesta época. Mas temos sabido dar a resposta certa e com a ajuda do público e com a ajuda destes adeptos, tem sido mais fácil assim. E porque há momentos e imagens que valem mais de mil palavras, é vê-los na grande final outra vez, a lutar, qual Imperadores de Portugal, é ser testemunha de mais uma revalidação nacional. Para já, o nome do Sporting Clube de Portugal já está inscrito no boletim da final, é essa que terá novamente o fator derby entre eternos rivais inscrito na fase do tudo ou nada.